Lá no Instagram, Maztec Segunda, que vai ter uma camiseta pra vocês aí, beleza? Falou? Camiseta top, viu galera? Falou que veio pelo Boilin, tu ganha R$2,75 de desconto. E um abraço também. E um abraço do Maztec, pronto. O Mike tá jogo, cara. O Mike veio a jogo. Ainda bem que o Maztec parou de contar piadas sem graça. Ô louco, ó Fábio Lapada. Eu sou péssimo. Ó o Fábio Lapada, tá te zoando. Fala com o Maztec, tô nervoso com ele, ele me tirou do moderador e todas as aves ajudando. Mas talvez pode ter sido sem querer. Que isso aí? Como que é o nome do rapaz? Como que é seu nome? Antônio. Salve aí pro Batata, o Antônio tá te mandando um abraço aí, Batata de... Paranaguá, tá bom? O Gonçalves é do canal Bolo Interior. Sabe o valor ali, o Matraca? R$40 mil é o jogo. Opa! Galera, aqui é o Douglas Esmigro, do Curitiba. Um abraço aí pra toda a galera que tá na live, né? Tá, tu tá na live? Douglas, vem cá. Isso, a gente tá aí fazendo um trabalho bacana aqui. A gente dá nossa boa volta aqui na Jair. E se Deus quiser, em março aí, eu vou tentar com a lenda, com a lenda de volta. Não tenho data definida, mas quase provável que seja os primeiros, por exemplo, sábado de março. Aí eu vou te chamar, eu vou olhar pra um amigo meu aí, de São Paulo, aqui que sai da Catarina, do Rio Grande do Sul, e todos os estados que são amigos meus, parceria aí. Cadastro aqui que bate sete, né, Bolo? É, duas que bate sete. Tamo junto e vamos pro jogo, viu, galera? Você sabe qual é a vantagem, Bolo? O jogo aqui é o Marcos leva a saída e branco, tá bom? E o Pintinho mata duas, galera. O jogo aqui é R$40 mil. E aqui, começou. Tá valendo, né, Bolo? Tá valendo. Tá valendo, Bolo. Aqui o Marcos leva a saída e a gente mata duas, galera. Vamos que vamos. A T-Tec também tirou de moderador, mas... Mas é, nós vamos que vamos. Acho que mudou o valor, Bolo, em 40k. Quanto não? Pera aí. Acho que é R$20 mil. Deixa o Marcos matar a comida, Bolo. Ou não. Agora, se eu chamar alguém aqui, pode botar aqui pra mim e cabular o jogo, né? Isso que eu ia te falar, não faz mais isso não. Chamar pra dar salve, essas coisas. Não faz não. Isso já vai te queimar, você vê. É, galera. Passou a bola do Jantinho. A gente tem essa aí do Michael. Dá a vantagem. O cara que está aqui no mundo, tá vendo? Carazinho, vamos dar um ver se ele vai fazer agora. O Jantinho já não vende ninguém. Cuidado, ele jogou o campeão. O Davi, Davi, Davi. Os homens da mão, né? 1x0, pentinha na série, galera. 1x0, pentinha na série. Galera, o jogo mudou, tá? É R$30 mil só. R$30 mil, na verdade. Aqui é R$2,7 mil mesmo. R$30 mil é o jogo. Se inscreva no canal, velho. É muito importante que tu passe aí. Se inscreva. Deixa seu like. Olha só, eu colocando. Colocando R$0 mil. É o jogo que está valendo nada, né? Bolíter, ele é seu gado, disparado. Agora sim. Marcos, R$1,0? 1x0, pintinho. Pinto? Bom. 1x0, pintinho, vamos lá. E aí, meninotes e meninas e meninas e cositas más. Deixa eu pegar uma cadeira para a gente trabalhar sentadinho aqui. E aí, pessoal? Pega mal na bola. Está ajeitando bem pouquinho. Está ajeitando bem pouquinho. E aí, meninas e meninas e meninas e meninas e meninas. Pronto, rapaziada. Fui ali fazer um... Uma... Uma busca de uma... Cadeira. A gente está em Itajaí, aqui é Santa Catarina. Último dia do torneio aqui do... Rogelinho, não. Eu esqueci o nome do rapaz aqui. Estamos ao vivo, ao vivaço aqui para todos vocês aí que curtem o bom... Jogo de Sinuca. Beleza. Então, vou dar uma compartilhada nessa live aí. Dá aquela força. Preciso dizer um... Uma o quê? Amanhã alguém pode me ajudar com 10 reais. Eita, Paulo. Eita, difícil, hein? E aqui é naquela bolinha pequena, rapaziada. Bola menorzinha. O Maicon acabou dando milha a gata ali. Passou uma bola arrasada. Pegue o celular. 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 Wagner e Alexandre, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esse jogo supimpa. Aqui quem bate sete cada série. O Maicon tem saída. E as brancas, o Pintinho mata apenas duas bolas. Beleza, meus queridos e minhas queridas. Um super jogão para vocês aí. É a segunda vez que eles... Terceira... Na segunda vez que eles jogam aqui na... Nessa mesa. O Maicon acabou vencendo o Pintinho da última vez. E agora estão de volta aí ao rachinho. Beleza? Boa noite a todos. Preciso fazer... Já falou... Fala para o Blinquinho. Quero o jogo com ele. Joguei com ele aqui em Abiteto, Sorocaba. Cicinho, Abiteto. Boa, meu moleque. Força. É 2x1 para o Pintinho, não é verdade? Tá, está 2x1 já para o Pintinho. Aí, o Pintinho não escapa. Nossa bolinha pequenininha. O Maicon só solta o sarrafo ali e acaba... Acaba matando. O Maicon errou a bagaça. Deixou a bola dentro da boca. E não, Maicon. 3x1 para o Pintinho. O Maicon sempre com seus partidos que dificilmente o cara consegue escapá-lo. Algumas vezes ele acaba vencendo, mas é muito difícil. É muito suado. É um jogo que exige muita técnica do Maicon. O Maicon não pode cometer falhas já com o Pintinho. Joga direitinho. Joga direitinho. Agora o Maicon tirou o partido. Agora quem tem o partido é ele. Por que, Mazetek? Porque o Maicon matou a... A primeira. O Pintinho fica na desvantagem. Porque o Maicon tem as brancas. Então, o jogo é bom para ele. O Maicon tem a chance de fazer um 3x2. Um jogo que eles costumam engatar. E o Maicon queria mais 500 reais por fora aqui. Não sei se pegou a aposta do jogo ali. Mas... Quem esqueceu, deixa o like. Boa, rapaziada. Valeu. Edicinho, salve. Manda um abraço aí para Brasília. Um dia São Paulo. Aquele abraço para ti. Salve, salve, Jefferson. Boa noite. Sou de Cuiabá. E sou fã do Snipe. O Maicon tem cheio de fita. Quando der, mandar um abraço aqui. Ficaria feliz. Boa, Maurício. É nóis. Hoje, tem um mundo da Sinuca ali, que é patrocinador do Maicon, né? Está fazendo ao vivo. E aí acontece o seguinte. Ele está fazendo ao vivo. Então, ele libera para todo mundo fazer a transmissão. Não tem barra transmitir um e outro. Acho que deve ser isso, né? Mas até aí, não sei. Gente, aqui é em bate sete, beleza? O Pinto está com quatro a dois. Está na Bet Sinuca, o Bolecio? Está na Bet Sinuca, beleza. E jogo disponível na Bet Sinuca até quem faz três, hein, rapaziada? Juan Júnior, aquele abraço para ti. José Nilton. Valeu, meu querido. Aqui o Maicon acaba de tirar o partido da primeira bola. O jogo agora fica bom para o Maicon. O Maicon matou a primeira bola. Ele já fica mais tranquilo. Não precisa se esforçar tanto. Claro, não pode deixar a bola boa que nem deixou. Agora, para o Pinto ali soltar os braços. E se ele segurar esse bolão ali, aí a coisa está esquisita para o Maicon. Errou o Pintinho. Boa noite, meu querido Alcimar. Está em Barrinha, São Paulo. Aquele abraço aí. Maicon vai estar matando a bola. Dificilho, Marina. Na graxa. Não executou. Aí deu milha a gata. Deixou o tiro. Chance do Pintinho fechar essa parada, viu? Ali, teoricamente, simples de executar. Dá um totózinho com efeitinho para a esquerda. Ali o bolão vai lá para baixo. É teoricamente fácil de fazer, né? Ele preferiu dar uma sapatada usando duas tabelas. Colocação do bolão não é uma das melhores. Mas acredito que o Pintinho consegue executar a parada agora. Vamos ver se ele executa a bagaça. Dessas bolinhas pequenininhas aqui, esse Pinto é um bicho. 5 a 2, rapaziada. 5 a 2. O que é isso, Brasil? Boa noite, Josinaldo Almeida, Cláudio Luiz, Sérgio Rogério. Rapaziada que está com a gente aí nos assistindo em qualquer lugar do Brasil. Aqui o Pinto acabou matando a primeira e já faz uso do partido. O jogo é duro para o Mike, hein? O Mike já está ali suando frio. Não está confortável no jogo. Acho que ele vai pedir para parar essa filmagem. Acho que ele vai pedir para parar essa filmagem. É, então vamos ficar no aguardo aí, rapaziada. Pode ser que o Mike não deixe a gente acabar essa transmissão. Ele falou que já está desconcentrado, já não está legal. Acabou de comentar com o patrão dele ali, então não sei se a gente termina essa transmissão. Então já fique ligado aí, qualquer coisa, a gente vai terminar pela metade aqui essa transmissão. Seis a três. Sérgio Rogério, aquele abraço para você também. Está lá no Rio Grande, em Canoas, Rio Grande do Sul. Obrigado aí pela gentileza com a gente, tá bom? Exatamente, viu? Meu querido, e ali o Mike agora deu a chance para o Michael finalizar o jogo. Vamos ver. Para o Pintinho finalizar a bagaça, né? Aí acabou a primeira série. O Michael vai pedir. Com certeza, do jeito que ele está desconfortável, vai pedir para parar a série. O Michael vai pedir. O Michael vai pedir. 2 séries de 7 mil. 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 Peraí. Peraí, eu tô do jogo! Fala, eu não falei quando chegou. Você tá já ouvindo falar? Olha como eu tô longe de você. Fala pra cheiro. Fala pra cheiro. Cada série tem 7 partidas, viu rapaziada? Salve, meu querido Binho Galvani. Hoje, Binho Galvani deu uma carona pra gente ir até o hotel aqui descansar à vista. Muito obrigado ao Binho, Sinuquim SC, o único canal que faz as lives solidárias. Muito obrigado, meu querido Binho Galvani. É... É... Ele tem que parar no lugar, mano. Duas boas. Sinuca Lorena, São Paulo. Salve, galerinha. Fãs da Sinuquinha. Opa! O Michael se empolgou aqui, hein? Isso! Cadê meus parceiros? Cadê meus parceiros? Cadê meus parceiros? Tô Lindo de Melhor do Brasil. Ele ficou com o dinheiro. Pois é, viu? Mas a... O partido que ele dá aqui é super grande, né? Difícil a... Difícil a situação, mas é assim mesmo. Vamos que vamos. Valeu, meu querido Binho. É nóis. Esse Michael, coisa e tal. É... Nove a dois. Todo mundo vendo. Ricardinho Girotti, salve. Aquilo abraço também. Rafael. Rafael Rodrigues, Zian. Rapaziada, vamos parar de... Tentar falar mal deles. Vocês todos assistem o cara, né? Todo mundo assiste. Todo mundo curte a... A mataria, os bons jogos do Michael. Então, ele tá num momento que ele não tá confortável. Vamos entender o cara também, né? Então, se você mandar alguma mensagem aí falando mal dele, a gente não vai ler, tá bom? Aí, o Michael deixou uma bola boa pro Pintinho. Uma bola que... O cara deu um totózinho ali na graxa e acho que ela já cai. Pintinho foi... Ali. Não sei fazer o quê. Danilo Martins, Olavo Sam, Domingo da Prata. Bem embolada essa, hein, Jean Carlos. O Maiuço, não sei. Não sei, não sei. Acredito que não, mas... Tem um patrão ali que... Bota... A grana pra ele jogar. Um a um pra o Pintinho. Isso, Willi. Isso, Willi. Ainda... Amanhã eu tenho que correr atrás de um mecânico aqui na cidade pra... Tentar ver se colocar o carro pra andar pra gente ir embora. Hoje não tem o que fazer. A gente tá... Preso aqui em Itajaí. Bela defesa do Maiko ali pra cima do Pintinho. Bela defesa do Maiko ali pra cima do Pintinho. Ali. Para, Bolão! Obrigado. 2x1 para o Pintinho. O Maicon se benzeu. 1x1 para o Pintinho. O Maicon continua a não matar as bolas. Realmente desconfortável o Maicon. Um pouco nervoso na partida. Dessa molecada nova que surgiu, além de jogar direitinho, ele joga caríssimos. Ele não tem medo de botar o jogo não. Ele não tem problema nenhum em rasgar o jogo. O moleque é o bicho. O Maicon ali sofreu um pouquinho para tentar levar o bolão para cima da bola 4. Tentar matar essa bola não é muito boa. Pode ficar dentro da boca. Vamos ver se ele consegue. Não conseguiu. Leva um pouco de sorte. Essa bola não cai. Mesmo que o Pinto pegue muito bem, é difícil a bola cair. Pintinho ligeiro. Dá um totózinho lá. Faz uma defesa. Pintinho. Vixe Maria. O Maicon pegou todo esquisito. Quase que ele deixa a bola no meio para o Pintinho ali. Esse giro de bola do Pintinho ficou perfeito. Porque a bola ficou quase um dedinho da tabela. Ave Maria. A bola ficou gostosinha ali para o Pintinho dar um tiro e executar a bagaça. Vixe Maria. Que que é isso? É que meu texto aqui está bem pequenininho né gente. Deixa eu aumentar aqui o texto da série que eu editei. Ele ficou pequeno. 2 a 1 para o Pinto. Não, 3 a 1 na verdade né. Deixa eu ver aqui. 3 a 1. Pintinho realmente começou com muita força. É então. Vamos esperar aqui que não ocorra isso né. Que ele não se sinta desconfortável e peça para que a gente pare a filmagem. Família Porcino aquele abraço. Todos assistindo. Muito obrigado Dagmar e Cristina Santos. O Michael Teixeira bate mais uma mão. Chegou os brasilianos aqui para dar uma força para ele. Vamos ver se ele se sente um pouco mais confortável e vai para cima do jogo. Rivaldel. Rivaldel. Boa noite. Rivaldel. Boa noite. Salve Sinuca. Conta para mim Pangeia. Salve. Salve. Zé Carlos. Aquele salve para a rapaziada de Limeira. Nós. Então o Pablo e o Márcio ainda não temos certeza se vamos estar lá no torneio do Bicudinho né. Que vai ter um outro torneio aqui em São Paulo. Aí vamos ver para onde a gente vai beleza. Lourinho daqui a pouco está por aqui. Lourinho ontem foi o grande campeão nas disputas aqui. Quase todo jogo que ele fez acabou vencendo. Realmente o Lourinho é uma boa fase. De uma coisa eu sei viu gente. Esses jogos pesados aqui. Se você não tiver com a mente legal. Se tiver com alguma. Alguma coisa atrapalhando. Realmente você fica. Um pouquinho queimado né. É o pessoal no chat aí. Que ficar falando as coisas nada a ver né. Quer ter conhecimento mais do que a gente que está presente aqui no. No salão. Então. A gente tem que educar esse povo do chat. A ficar um pouquinho mais tranquilo né. Para que. Aprendam não a só criticar né. Então Júlio Sinaldo. É aí que está. Tem o torneio do Itaquera. E tem o torneio do Bicudinho de Sete Lagoas né. Vamos ver como é que a gente vai estar aí. Para poder estar. Cobrindo aí. Os torneios. É um cavalo né. E aqui eles estão jogando com aquela bola pequena lá. De Ribeirão Preto. De Minas Gerais. É uma mesa que tem umas bolinhas pequenas né. De Goiás também. Essas bolinhas. O Pintinho achou melhor. Esse tipo de bola para. Fazer esse jogo com o Maico. Já que aquela bola maior e pesada. O Maico é um gigante né. Salve a Marreta de Campinas. Salve a toda rapaziada. Se puder compartilhar essa bagaça aí. Dá uma forcinha para a gente aí. Vai. Estar nos ajudando bastante aí. Nessa. Noite de Domingão. Onde você está na sua. Casa naquele sofá. Descansadinho. Nos assistindo ao vivas aí. Belezinha meus meninotes. Olha. Maico. Os brasilianos vão lá. E faz um. Um afago do Maico. Dando força para o Maico. Tentar aí. Vencer essa série. Está levando para uma nega. É boa viu William. Exatamente Igor. Exatamente isso que eu também. Penso viu. O jeito que você pensa. Eu penso igual. A gente. Não pode tirar uma conclusão de alguém. Sem conhecer o cara. Sem saber o que passa na cabeça dele né. Então vamos. Vamos ser relevante. Tentar entender a. As coisas. Que problema todo ser humano tem né. Agora. A gente entender. É que é o X. Agora o Pintinho pode. Perder o partido de novo. Dando uma chance para o Maico. Se ele executar essa bolinha a dois ali. O Maico joga bem qualquer tipo de bola né. Impressionante. Tem que escapou ali o Maico. A bola. A bola desce com a defendida pelo 2. Não dá para ver daqui. Ficou. Ele vai ter que ir na bola 4. O Pintinho vai acabar perdendo o nariz viu. O bico. Adilson MB. Boa tarde. Seja bem vindo meu querido. Petrônio da Sinuca. Gostaria. Mas não foi dessa vez. Petrônio não teve no. Na Bahia né Petrônio. Agora está em casa só descansando né. O Wellington meu filho. Deixa eu começar com a minha mulher. Ave Maria. Ave Maria. Pinto Caba de Damilha Gato. Estou fazendo uma jogada de efeito ali. Acabou batendo uma na outra. Dando branca. Força Pinto Caba de Damilha Gato. O Petrônio meu querido. Deslei. 4x4. Olha o Petrônio. Ele está com o burro amarrado e escovado né. É. É. Não Marcelo. Não fiz isso não. Ele deve estar sumido mesmo. Ou trocou de nick né. Às vezes troca de nome. Para começar uma nova. Uma nova fase. Riverdale. Aquele salve para a Nação Sinuca. CWB. Meu amigo Robson. E toda rapaziada lá de Curitiba. Beleza. O Júnior é quem bate 7 partidinhas. Bruno de Nélio. Pois é. Pois é. Acho que ali o Pinto não consegue pegar nenhuma das duas. O 10 defendido pelo 4. 4 defendou 10. Acho que ele não executa nenhuma bola. Mas é da. A aproximação da mesa. Que a mesa está grandinha né. Não é aquela mesa pequena comum. E. Eu acho que está muito boa aqui a nossa transmissão. Olha. Beleza minha. Beleza minha. Olha a sua água aí o simpático. Troca de defesa entre os dois aqui. Maiko exagera na força Mas acabou defendendo Acho que essa bola o Pinto não executa É uma bola muito difícil de conseguir Num tapinha executar a bagaça lá Vamos ver se ele executa ou vai ter coragem de ir nessa bola Vamos ver ali A gente vai matando o Pintinho Foi matando Que isso O Pinto é ousado demais Foi com vontade de matar A bola acho que ele ia defender E sobrou ali pro Maiko aplicar uma graxinha Fazer os cinco Maiko parou a bola no bolão Por que ele parou a bola no bolão? Porque ele tem as brancas E isso lhe dá o direito de parar o bolão Tá todo mundo junto ali Tem uns brasileiros Tem uns brasileiros Tem algum pessoal de Curitiba aqui também Acho que o Marcelino também tá com ele Tem um pessoal aqui Colocando a moeda pra esse jogo O Magrão Meu querido Magrão da Praia Salve Do Pintinho O jogo agora fica com a vantagem pro Maiko Ele tem a vantagem das brancas Lembrando que essa aqui é aquelas bolinhas bem levinhas Essa bola é um pouco estranha pra jogar Somente pra quem tem a mão pesada Ela é muito leve Qualquer tapa que você dá nela Ela acaba pegando uma força maior Meu querido Samuel Obrigado Samuel Pelo Pix aí E agora Maiko Acho que eu não devia arriscar Levar esse bolão pra lá não O risco de Pinto pegar aquela 5 ali é grande Acho que só encostar nessa bola 1 Já tá valendo Vai encostar porque não tem como ir pra lá Se for pra lá abrir o ângulo é perigoso Salve Dona Janete Ribeiro Seja bem-vindo à transmissão do canal Mazetec Sinuca, tá bom? Estamos ao vivo, viu gente? Força aí Mazetec Tá aprendendo muito Tá profissional, tudo de bom Valeu Tiago, é nóis Isso, é duas de sete e meio na verdade, né? O que que é isso? Duas de sete e meio É 15 mil reais É que O jogador ele fala de um De um jeito que fica esquisito pra gente A gente coloca na melhor de três Olha aí, olha aí Olha os brasileiros dando aquela força pro Maiko O Maiko pifou aqui, gente Os brasileenses, né? Não é brasileiro não Lucas Afonso, salve Mas até aqui isso seria uma falta de respeito Com quem elevou o nome dele Digita um, quem acha que é De dois, quem acha que ele, né? Não, na verdade O Conta Pangeia pra mim É... Como é que eu posso te dizer? Ele joga uns jogos caros, né? E se sentir bem o gravando ou não É um direito dele, né? E a gente não vai Questionar a isso Então, Floresta, ainda não sei Porque a gente não conseguiu nenhum mecânico hoje, né? O pessoal aqui tudo Só trabalha na segunda-feira E... Eu vou ter que passar a noite acordada aqui De manhãzinha Começar a ligar pros mecânicos Ver se vem alguém aqui no meio do mato Dá uma olhada na bagaça Senão eu tô lascado Ah, que eles ficaram todos zoriçados Com a... Com a... A partida que o Maicon venceu Fazendo um 6x6 E aí se o Maicon ganhar essa Teremos a negra, viu? Ô, Calde Tomás Tu mandou o Pix pra quem? Pelo amor de Deus, moço Cadê esse teu Pix Que ninguém vê? Nossa Senhora O Pinto acaba de dar milha-gato Vai perder o partido de novo Aí o jogo fica bom pro Maicon, hein? Pode perder a série agora Não tem... Não tem muita dificuldade o Maicon aqui Pra fechar essa parada As bolas tão tudo bem preparadas Tiro de frente Tá lá Tudo empate Ninguém vence nada Vamos ter a terceira série Aqui Pinto vs Maicon de Teixeira Vou fazer uma R$3.500 Dá roupa, sou Tá valendo não? R$10.000 R$10.000 R$1.000 R$11.000 Cada série, o Pinto e o Michael Estão jogando 1.500 do dele Por fora Então seria na verdade 9 mil reais por série Porque O Pinto e o Michael Estão fazendo uma aposta pessoal Fora dos patrões Daniela dos Santos Obrigado pelos 2 reais Muitíssimo obrigado Recebemos o primeiro Pix da noite 2 reais para nos ajudar Nessa correria E aqui começou a nega Viu rapaziada Um abraço para o nosso querido Luciano Está em Arapina Pernambuco Nossos Queridos telespec Que eu não consegui acompanhar O que o Michael fez de defesa Mas Não vou gritar para o cara sair da frente Eu vou tentar bolar alguma coisa Mais para frente Para fazer uma câmera aérea Já tenho todo o projeto em andamento Ver se eu monto uma câmera aérea Portátil Para a gente conseguir Para a gente conseguir fazer uma filmagem Meu querido Carlos Bezerra Está lá em Belo Jardim Pernambuco Vizinho da cidade de João Paulo E do Pernambuquinho Boa meu querido Agora o Mike acaba de dar milha a gato O Pintinho pode fazer Pode fazer o primeiro ponto nessa disputa O Pinto ali acha que está com a mão fedendo Precisa passar a mão no talco Para tirar o cheiro de Inhaca Vamos ver se ele executa ali E faz a primeira Partida É 1x0 para esse monstro O famoso Ramirez 1x0 para quem bate 7 Em crianças Anderson, Michel, Jerônimo e Poli Obrigado por 1 real via Pix Já temos 3 reais Puta que parou Isso que deu branca Pintinho Tacou o taco no chão Na tentativa de rachar o bicho Não acreditou no abranca O jogo é tenso rapaziada Percebam aí Há uma super competição entre os dois aqui O Pintinho não quer saber de perder nada para o Mike Ele quer Vencer o rei da Três bolinhas É uma disputa pessoal entre os dois aqui Robson Cabadeiro Boa noite Manda um salve aqui para nós no bar do Cross Tiago em Santa Helena de Goiás Aquele abraço Robson é nóis Na verdade Meu querido Augusto Vou tentar arrumar o carro amanhã Ver se eu consigo Um mecânico E torço que não seja nada de grave E aí depois eu vou ver o que eu faço da minha vida Essa série vale 30 mil reais 15 de cada um Foram os 1.500 que estão Pondo na Na aposta pessoal dos dois ali Foram os patrões Aqui o Michael tirou o partido Já fica ruim para o Pintinho Mike errou uma bola fácil na tentativa de trazer o bolão Lembrando que essa bola pequenininha Ela é bem mais leve para puxar Ela é um pouco complicada Não é tão fácil Por isso que algumas jogadas Não saem com perfeição Oi Eu preciso falar Aqui se não dá para falar Dá não Não Gisley O Pinto está com azar Será rapaziada Eu não sei não O jogo é bom A Diva Moreira Obrigado vocês lá Que estiveram lá no torneio Nosso querido Ceará Rapaziada de Ribeirão Preto Foi muito 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 prazeroso Estar com esse pessoal aí Daquelas terras quentes Viu Ei Olha aí O Michael Sendo agraciado Pelos Brasilianos Cleitinho Tocão Que já tem uma boa Temporada por aqui Pelo sul As jogas Viu Nada William Quando você dá a partida O cheiro de gasolina Aumenta muito Então o risco De virar uma fogueira Está demais Então tem que dar uma olhada Amanhã aí Para ver direitinho Fábio Fábio Aquele salve Meu querido Boa noite a todos Fala aqui Esse canal pede Para a galera Deixar aquele like Muita gente Pouco like Pois é William Pois é William Obrigado aí Obrigado aí Pela lembrança Então rapaziada Quem puder aí Fazer aquela Doação do like Não vai te custar Um real De nada E aqui o Michael Está tirando o partido Toda hora Deixando o Ramirez Meio bicudo Quando o Michael Mata a primeira bola Deixa o Pintinho Mais complicado Porque aí o Michael Usa as brancas Como vantagem Acabou defendendo ali Não, não defendeu O bolão Acabou parando Esse bolão Não corre muito Nessa mesa É Está lá 2x2 2x2 O Pintinho Encosta no Michael Ô cara Estamos ao vivasso Tá bom Agora 18 horas e 14 minutos Por aqui No mato Diego de Jesus Almeida Obrigado aí Pelos 5 reais Via Pix Valeu meu querido E esse rapaz Aqui que sempre Nos ajuda Muito obrigado Ao Gerson Fogar Peixoto Puta gente Boa Muito obrigado Aí Mandou 10 reais Pra gente No Pix Nos ajudando E aqui a tensão É grande Meu Deus do céu Grande É grande Ninguém quer Perder Pra ninguém O Michael Versus Pintinho Já é um clássico Hoje da Sinuca Desde Piracicaba Que eles vêm Se estapeando Se degladeando Grande jogo Esse 2x2 Ah o Lagoa O Lagoa Ressuscitou O Lagoa Teve entre os mortos Aqui Ele Estava 3 dias virado Acho que ontem Conseguiu dormir um pouquinho Estava plugado direto Obrigado por aquela janta Como é teu nome? Edmilson Edmilson Agradeceu Edmilson Que patrocinou Uma janta Pra mim Valeu Meu querido Edmilson Olha 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 Que que é isso Pinto Uma bola Com uma certa Displicência Do Pinto 3x2 O Michael Abre uma De vantagem Ai meu Deus do céu Kaique Costa Boa noite Não sei Kaique Não sei Eu sei que ele ganhou Do Pinto Um outro dia Aqui Jogando aqui mesmo Agora Qual que foi o valor Não consegui Arrumar Pra te falar Tá bom? O Michael Já tirou O partido De novo Pinto Reclamando Pinto reclamando Falando Tô jogando mal Tô dando azar É um casamento Péssimo Azar e joga mal Realmente Acaba atrapalhando O cara Conseguir Escapar Boa bola Boa bola do Pintinho Uma bola colada E agora E agora Pintinho Eu tenho que aplicar Uma boa defesa Perfeita Perfeita Defesa do Pintinho Ali Que essas bolinhas Pequenas Se você aplicar Um pouquinho De força A mais Acaba Deixando fácil Meu Deus do céu Meu querido Fábio Da Vila Velha Espírito Santo Mandou 20 reais Para o Mazatec Sinuca Muitíssimo Obrigado Rapaziada Hoje Para chegar Aqui O Uber Foi 57 reais Meu pai do céu Que bola Foi essa Do Maicon Olha o Pinto Faz cálculos Ali Para essa bola Cair Eu acho que não Pinto Não é uma boa Bola Para você Arriscar Mas ele faz Os cálculos Dele Não sei Se ele vai Tentar Fogar Um pouco A caçapa Não sei Se pode Isso Durante o jogo Dar um Tapinha Ali E vamos Ver se ele Executa É uma Puta Bola Difícil De ser Executada Tacar A peste Que ele Mata Esse tipo De bola Eu Hein Jarrão Quevel A breza Meu querido Cobrador Tá no Maranhão Rapaziada Tava lá Junto Do Arrupiado Deve estar Arrasgando Jogos Para aquelas Bandas Beleza Teve lá Com o Maicon Mas o Cobrador Foi de carro Para lá E Foi de carro Para ele vir Aqui para baixo Demora uns 3, 4 dias Então Acho que o Pinto Jogou mal Essa defesa É uma bola Que O Maicon Aplicando Um soltando Ali Pode executar Essa bagaça 3x2 Essa é a nega Crianças e Crianças Michael Perdeu a primeira O Pintinho Perdeu a segunda E aí temos a terceira Para disputar Esses 30 mil Fora Os 1500 Que estão apostando Ali na mão Um do outro Luiz Carlos Freire Lá da Vila Clara Aquele abraço Aí meu querido É nóis Ah o Pinto Falou que vai matar Colado Será rapaz Claudinácio Boa noite Meu querido Vamos ver se ele vai Executando ali Silêncio no salão Uma apreensão Eita Lasqueira Agora o patrão Veio ali Falou Pinto 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 Ó o cobrador Já tá em Goiás Ave Maria Não sei que ele anda De helicóptero Esse lugar aí Que ele anda rápido Pra cacete Mas ele tava no Maranhão Viu gente Valeu Paulo Roberto Teixeira Obrigado aí pela informação Tá bom O Michael tem a chance De tirar o partido De novo Pegou mal Mas levou um pouco De sorte Acabou defendendo Ali Hudson De Oliveira Costa Aquele abraço JP na Paraíba Será Cláudio Eu não sei Boa rapaziada Obrigado pela informação Da última vez Que eu tinha visto Ele tava lá No Maranhão Com a rapaziada Do Maranhão Lá em Caxias Então ele já tá Pra essas bandas aí De Goiás Então o bicho Anda bem de carro Flávio Mineiro Aquele abraço Pra Franca Rapaziada de Franca Sintonizada aí No canal do Maranhão Já deixa Já deixa aquele like Bem na moralzinha Dá uma força Pra A nossa Humilde transmissão Mas é feita De coração Tá bom E se puder Deixa aquele like E lembrando que você Que tá na transmissão E não tem A inscrição No canal Não vai conseguir Interagir Aqui com o Mazitec Não vai poder Xingar ninguém Então vai ficar Totalmente bloqueado Anderson dos Santos Imperatriz do Maranhão Salve meu querido Meu amigo Flávio Mineiro Mano um salve Pra Franca Já mandei Javi Siqueira Claudio Tomás Pelo amor de Deus Chama o Girote Vai Claudio Tomás Você é um figuraça Boa Ricardo Girote É isso mesmo Valeu Obrigado pela parceria Tá sempre aí Ajudando o Mazitec Beleza Aquele rapazinho De perna cruzada Lá na frente É o Paulo Henrique Do Mundo da Sinuca Não Meu querido Ramires Não é assim Caba de dar milha gato Errou uma bola boa Mas agradece Por não ter deixado Nenhuma Pro Mike Matando É Um salve aí Para o Diego Natan Lá de Santarém Do Pará Beleza Claudio Tomás Mas se você está mais pertinho Do Girote Pode convidar ele Que ele está Doido para ir na churrascaria Com um amigo Salve aí Uma péssima tacada na bola Não executou Deu Uma cacetada esquisita E o Pinto Ainda não gritou Chuletinha O PH não é isso Não É porque ele fez Uma cirurgia Para a retirada Das Ela deixa pra lá O PH Ele para usar Aquela sunga de praia Ele fez a retirada Dos testículos Inclusive aquela barba É postiça Você sabe Quando você faz A retirada dos testículos Você pega Você perde a Hormônio masculino Esqueci o nome lá Agora ele Aquela barba ali É postiça Se você encontrar Ele no torneio Pode puxar Que ela sai inteira na mão Ai ai É verdade Ele está lá Esqueci o nome Do hormônio Que o Certículo Produz No masculino Lá Como é que é o nome Meu Deus Sério Não fugiu agora O nome Eita Que bola Do Pintinho Gente Eu matar Só duas E executar Aquela bola Três Ele está fazendo Está fazendo Academia Então ele tem que Repor Agora Sinteticamente O giro de bola Do Maia E Foi quase Perfeito Mais um Palminho Para ali Ficava bem Colocado Para ele matar É esses Testículos É esses Esses Produtos Masculinos Então Eita Os Brasilianos Agarram Maico Vão ao Delírio Deram uma bitoca Nele Não sei Esses Brasilianos Estão mais felizes Que o da Conta Rodrigo Boa noite Galera Aqui é o Rodrigo De São José Dos Campos Interior De São Paulo Fala Rodrigão José De Ferraz De Vasconcelos Aquele abraço Meu querido Aqui o Maico Fez a Quarta parada Tem um 4x3 E já tira o partido Novamente Do Pintinho Pintinho Tá ali Suando Frio Maria O Maico Tentou Dar uma Beliscada Na bola 15 Usando uma Graxa Mas o Bolão Mais pesado Que a bola Não obedeceu E aplica Uma bela Defesa Em cima Do Pintinho O Maico O Maico Feliz Agora já Tá até Falando um Pouquinho Mais Acalorado Outra Bela Defesa Um salve Meu amigo Meu amigo Kilsson Santana Não faz isso Sai Pinta Pinta aqui Tá Com a Zapa Da Branca Já deu Algumas Branca Perigosíssima Um belo Jogo De Sinduca Né Gente Alex Moreno Salve Tá lá Em IDC Bahia Toda Rapaziada Aí Que tá Nos assistindo Em todos Os locais Do Brasil Muita Muita Gente ligada No canal O Maico Agora acabou De Dar Milha Gato Essa bola De meio Gente É caçapo Ok Ave Maria 4x4 4x4 Meu Deus Do céu Esse Esse último Jogo Tá bem Disputado Não tá fácil Pra nenhum Dos dois lados Regina Silva Um abraço Pra seu esposo Alão Mata colada De Duque de Caxias Salve Salve Aí Os cariocas Lourinho Tá pra chegar Daqui a pouquinho Viu Gente Achei que tá ali No hotel Foi Foi dormir tarde Então acabou Que Vai chegar um pouquinho Mais tarde Luciano Carvalho Manda um salve Pra Mundim No sítio Ponta da Serra Essa foi bem bolada Viu 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 O taco forte O cara Sofre Demais Daqui é um casamento Já Viu E se Se encontra Maico e Pintinho Sempre sai Uma Umas faíscas Lourinho 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 ontem Foi o grande campeão Acabou Passando a faca De todo mundo Que jogou com ele Poucos Escaparam De Lourinho De Fortaleza Ontem 4 a 4 Lembrando aí Pra os senhores Que é pra quem bate Sete partidinhas Viu Um jogo De três bolinhas Super rápido E acredito Que eles não vão parar Tão cedo Viu Normalmente Quando engatam Esse rachinho Aí vai Bastante séries O Maico vencer Aqui provavelmente Joga outra Se o Pinto vencer Joga outra Eles não param Cedo Ainda bem que Ele liberou Pra gente fazer A transmissão Torneio Já terminou Gente Nossa Nossa senhora Da bicicletinha O Pinto errou Uma bola ali E fez um gesto Na tentativa De rasgar o pano Da mesa Perdeu o partido De novo Maico Chance De buscar um 5x4 A colocação de bolão Foi extraordinária O que que é isso Maico 5x4 Aí um brasiliano Lá da Bahia Passando a mão Chamando Bora meu preto Bora Bora meu preto Foi engraçado Agora Ai que horas é aqui Tu vai pra onde No domingo Rapaz Que é no teu sofá Bora meu preto Foi engraçado Bora meu preto Vixe Maria Que bola Bola esquisita Do pintinho Alô Marcelinho A sua marca A sua marca Cabe no canal 5x4 5x4 De mágica De mágica Alô A sua Pra gente É do 5x4 De mágica De jogo É louco É sério Conseguiu tirar o partido Maico Ave Maria Uma bela execução De meio Maico ali pode dar branca Pode jogar solto Picho foi bagaço Lá vão eles de novo Ah um romance No ar aí Os brasilianos Beijam Abraço Até o brinquinho Vem pegar na mão do Maico Agora Olha aí Que beleza Brinquinho 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 Seis a quatro Bola não tá fácil Ali do pintinho Executar não Mas se ele conseguir matar Nossa senhora Não tá fácil De novo A bola ali Vamos ver se o pintinho Executa É o bichão Um monstro também Viu Pinto vai brabo Danado Galo de briga Perigoso Jogo duríssimo Jogo duríssimo Seis a cinco O Maico Pifado Na bagaça Se ele tirar o partido De novo Aqui Já dá mais um calor No nosso querido Ramirez Nossa senhora O Maico Deu uma Sabe Ali Acabei No sorte Que a bola Um Não ficou Numa posição Fácil De ser Executada É o pintinho Não quis arriscar Tentar pegar Colada na bola A isso O partido É ruim É Mas na saída Se o O Maico Sai o jogo E o jogador Na sequência Não é executada É uma bola E ele matar E A vantagem é dele Então já Melhora muito Pelos cálculos Que faz ali Ele vai tentar Matar aquela bola Ais Ali Usando a três Não Desistiu Acabou desistindo Achei que ele ia arriscar É o pintinho Com receio De arriscar Ali Uma jogada Mais usada Boa dona Regina Mas aí eu tenho que chamar Alguém especializado Para dar uma olhada Tá bom? Muito obrigado Pela dica Vamos achar Um mecânico Aqui Da região Levar o cara Para dar uma olhadinha Ali E vamos Ver se Pegamos a estrada Né? Nossa senhora O Pinto conseguiu Matar uma bola Ali com Um corte De tabela Usou o partido Então agora O Maicon não pode Errar a defesa Senão o Pinto Empata Fazendo seis A seis Galera Isso Boa Pangeia Obrigado aí Pela força também Tá bom? Mais um dedinho Ali eu diria que o Mike É dar um susto no Pinto Olha De cabeça eu não sei não Mas dá uma faixa De umas nove horas De viagem Injeção eletrônica Gente É um palio É um palio É um palio Um palio 2012 Olha essa bola Ficou boa Pro Maicon Dar uma sapatada Nela viu É uma jogada Arriscada É Mas é uma bola Boa Passou um pouquinho Meu Deus do céu O Maicon chega Buffou ali Falou Minha Nossa Senhora Quase que vai pro Vinagre O Maicon nessa daí E ali o seu Zé Atrapalhando o Mike Boa defesa Problema O Floresta Negra Que eu não caio Bonito no Fusca Viu Só se tirar os bancos de trás Ou da frente Não Tem o Atuista ainda Tá lá em casa O Atuista Tá bebendo igual um Fusca É Aí vamos pra um 6x6 Tacada do Mike Saiu esquisita Meu Deus Emoção na última parada 6x6 O Mike O Tinha abrido Dois de frente Mas o Pinto Que tá Pra virar galo de briga Conseguiu Empatar a bagaça O Michael tem que Tirar o partido Do Pintinho Matar a primeira bola Que aí ele tem A vantagem das brancas E se o Pinto Matar primeiro Aí já fica complicado Pra ele Meu Deus do céu Tirou o partido E ainda fez uma colocação Boa na bola 5 E aí E aí E aí Boa bola E aí Pintinho Vamos Pintinho E aí Bora Vem Vamos Chance Chance do Pintinho Ganhar o dinheiro Gente O Michael teve com o dinheiro No bolso Gente E jogou mal Não tem o que falar Sobre a jogada Meu Deus do céu Que sorte Tinha essa do Pintinho Essa do Pintinho agora Rapaz Errou a bola De frente O bolão Veio Deu um tapa Matou a bola Pintinho Pintinho levou a grana Gente Que sorte Foi essa Meu Deus do céu Tinha essa do Pintinho Deu um tapa Essa do Pintinho O peito A Silva Foi o preço O Pintinho O Caio É Ta Ante O que move 12 optimism Pintinho Descate Seu guy Bom É Qué Qu Pale Quilde Quilo Quilde Quilo Quilde Quilde Obrigado. Obrigado. Alô, seus Betos e Nuka, vai ter mais uma série aí do Michael vs o Pinto. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado. O senhor falou que ia virou, o senhor falou que ia virou! Ei, mãe, me conta. Você tem que tirar... O vendedor disse é p*** essa cagada dele. A casada que o vendedor... Ei, vamos continuar! Ei, vamos continuar! Ei, não dá o tempo, não dá o tempo! Ei, não dá o tempo. Vai. Vem, vai. Vai que veio? Vem, vai. Vem, vai. Vem, vai. Não, não quer que ele diga nada não, ele vai filmar. Não, mas... A pessoa é filha do lado. É, é. Não, quer pegar o quê? Não, quer pegar o quê? Não, não. Não, a gente já entendeu. Tá doido, hein? Não, tá doido, hein? Ele falou o dedo, tá doido. Não, tá doido, hein? O senhor é o dedo, eu acho. Aqui é um que gasta aqui. Não, não quer que ligar nada não, esse grama, hein? É um, hein? É eu que estou jogando. Bem, vamos ter... Não, tá doido, hein? Tá doido, né? Bom, vamos, vamos. Bonito, não chama mais ninguém para dançar, pelo amor de Deus, amor. Para ele? O mais descreto possível, para o amor de Deus. Essa vez você vai entender. Marca o sinal. Bota esse jogo vai longe. Vai, Michael. Vai, Michael. Valeu, Michael. Estou limpo. Valeu? Vamos embora? Qualquer coisa, vamos lá em Barraseira. Valeu ou Mastec? Vamos lá em Barraseira. Vamos lá em Barraseira. Vamos lá em Barraseira. Pronto. Esse partidinho também. Desligar as câmeras agora eu vou embora. Desligar as câmeras eu vou embora. Agora é verdade. Desligar eu vou embora. Só joga a televisão nada E aí Ei Ai que boa É que nem o Pipi Para ouvir com o França É essa Ele foi até que o Álvaro Daquela suspira Vou deixar esse abraço para o Álvaro Ei O França estava lá no Rio Lá no Banco do Maio E o Pipota pegou e mandou a Decadinha Um abraço para o França Aí disse o cara que deu o França Ai cara Esse cara é do Caracinho Então Dota no spot também que você esta assistindo Que o Barra vai com uma voz Quer dizer que o Pipeta O Pipeta é do Caracel 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 O Caracel O Caracel O Caracel . 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 Mas desliga também. Só que de novo você tem que desligar. Se não tivesse que desligar, eu vou ganhar porque de novo você desligasse. É rápido. Eles desligam. Não perde o jogo com o Kakuki. Olha como um �is. Tanto que eu era aqui! Tanto que eu ia querer perder. Não sei mais que eu ia querer ir lá no barco. Esse é o problema que eu ia abrir. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Nossa, galera... Voltando! Tão divertido, gente... Todo mundo deu pra perder. Deu pra fazer aqui! Tão louco do meu, tá doido, né? Tão louco do meu, tá doido? Tão bíblico da minha... Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse aqui é o seu canal, ué? Esse é o Mazetec. É esse não, né? Não, Mazetec. Esse aqui, ó. Esse aqui é? Lá, ó. Essa é a camiseta dele, essa. Mas é presente que ele me deu. O meu é bolinho interior, meu. O meu é bolinho que você quiser passar por mim nele. Bolinho, B-O-L-M. Tô notando. Dá pra ver ao vivo? Uhum. É isso aí. É isso aí. Tá logo com os patrões? É isso aí. É isso aí. É isso aí. É, com um patrões ali. Obrigado. 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 Rapaziada. O Maiko não tá... Não tá confortável ali. Com a filmagem. Só que o mundo da sinuca lá, ele tem um contrato com o Maiko, né? Sobre filmar o jogo. E aí, o que acontece? O pessoal daqui de Itajaí, né? Falou assim, o rapaz lá ficar filmando, a gente não pode desligar. Aí virou uma bagunça danada aqui. Você matou o gás de fim aqui. Ô, Rony, é porque eu tô na live ao vivo, né? Então eu não consigo te dar uma atenção agora. Fazer uma transmissão do jogo do Maiko e do Pintinho. Eita lasqueira no pé da goiabeira. 2 a 1, gente. 2 a 1, gente. Esse jogo, essa madrugada aí jogaram... Viraram a noite jogando, né? Teve bastante, bastante live. E o Maiko acabou vencendo o Pintinho, então... Não sei qual é a sisma dele com o pessoal do YouTube, né? Mas aqui eu falei pra ele, se ele estiver desconfortável aí, a gente vai... Vai desligar, né? Nós não tivés, né? Vai desligar. Vai desligar. Vai desligar. Vai desligar. Viens. E aí. Cai de, přeçação. Vai desligado, né? Foi desligado. Esses com a gente. Esses com a gente. Vamos lá. Eu vou dar uma olhadinha aqui que eu não tinha prestado atenção naquela parte de cima que foi girando Calma que eu já te dou uma atenção aqui Calma que eu já te dou uma olhadinha aqui Calma que eu já te dou uma olhadinha aqui Calma que eu já te dou uma olhadinha aqui Calma que eu já te dou uma olhadinha aqui Resolvi, Romulo, eu acho que sem problema que a gente renunciou, meu, me agarrou. E agora que passa ali, né? Agora eu tinha resolvido, ela já apareceu. Eu tinha aí visto pra falar de verdade pra você. Eu tenho que ver esse negócio aqui. Show. O dono da lancha é o Cabeça Branca. É o Cabeça Branca. 3 a 1 nessa nova série. Acabou quebrando nosso ritmo aqui na transmissão, viu? Bom, vamos voltar aqui a interagir com o nosso público que gosta da sinuquinha e acompanha Michael versus Pintinho ao vivasso pra todo o Brasil. É, rapaziada. Acabou... Ficando um clima um pouco pesado aqui, né? O Michael não tá muito confortável com fazer filmagem do jogo caro que ele tá fazendo. E... Um dos patrões ali queria que parasse a filmagem. Parece que o Michael ultimamente é ainda mais confortável se não tiver ninguém a transmitir o jogo dele, né? Mas aí acaba ficando um pouco complicado pra... Pra uns patrocínios que ele leva na camisa, né? Se a marca dele não aparecer... Como é que o patrocinador vai... O PH patrocina o Michael, né? Então... Senão a gente não tava filmando esse jogo. O pessoal aqui falou se o PH... Ficasse filmando era pra gente filmar também. Então estamos aqui a filmar o jogo. Levando a informação pra vocês e hoje não quero mais falar desse assunto. Beleza? Beleza? Quatro pro Michael. Um para o Pintinho. Então vamos tentar... Voltar ao ritmo que a gente tava. Acabou quebrando um pouco a nossa transmissão. Tava bem aquecida aqui, né? Beleza, rapaziada. É isso. Então, o PH junto com o Vagnão tem um contrato, né? Eles... Dão alguma ajuda pro Michael... E pro Baianino, né? E aí tem... A liberdade de filmar onde ele estiver, né? Mas... Bora pra frente. Bora que bora. Mas a gente tem amigos aqui, né? Tem um cara fortíssimo aqui que tá pondo dinheiro também no jogo. Falou, não. Se o rapaz lá ficar filmando, vocês também filmam. Então, pra desligar tem que desligar o do rapaz lá também. Então... Após um momento aí de... Da situação tensa, tudo resolveu-se. Então, estamos a filmar aqui a bagaça de novo. Boa defesa do Michael. Vamos pro jogo, rapaziada. Pequena... Então, também... Ele, ele, teve lá no Maranhão com... O patrão. Algum pessoal tava filmando lá. Também fez o mesmo procedimento, né? Não... Não tô conseguindo entender por que esse desconforto com a câmera, né? Qual é a dificuldade que tá dando a câmera Pra ele conseguir Ter um bom desempenho na sinuca É o Marcelinho aqui De Curitiba, né Gente boa E o patrão do Pintinho falou também Pode filmar, a gente quer filmar o jogo Tem gente querendo assistir Essa bagaça, então Pode deixar o jogo rolar Por que não quer assistir o jogo do Michael, né Depois do Baianinho O jogo do Michael é o mais concorrido A ter audiência Aí ó 5 a 1 pra Maio Aqui lembrando que é pra quem bate 7 partidinhas Viu, rapaziada do mal Valeu, Rony Eu fiz alguma coisa lá Acabei tirando a imagem sua lá Mas já recolquei de volta, tá bom? Me perdoe aí Só o Pintinho Melo, melo É isso O que não abre o vai, não viu o Léo? O que não ganhou? O que não ganhou? A realização Não ganhou Não ganhou Não ganhou E aí, Luro? E aí, Luro? Ele é um patrão junto só, parceiro junto com jeito bom Só que a gente começa muito... Fica difícil, né? Tudo é... É... É muito azurada É isso, é isso Aí eu passo uma bola Ele vai lá na mesa, vai lá na mesa Eu passo a bola e a gente fala que essa bola cresce Então o patrão chegou ali É, o Pintinho fez a segunda parada 5 a 2 O Maico precisa de duas partidas pra fechar a série O Pinto precisa bater sim Tirou o partido, já tá na vantagem o Maico Olha o Binho aí, olha o Binho Mandar um abraço aí pro meu amigo Serginho de Foz do Iguaçu aí Um dos maiores jogadores de jogos apostados aí do Paraná e do Brasil aí Serginho de Foz do Iguaçu Tamo junto, Serginho Aproveitar aqui pra mandar um abraço pro meu amigo Nara Lá do... de Pedro Juan Cabaleira Um abraço aí, Nara, tamo junto Valeu do Paraguai Valeu Marcelinho Obrigado aí Opa, um abraço a nossos Rapaziada lá de Pedro Juan Cabadeira Nos assistindo Nos assistindo aqui no Paraguai também Amigos do Marcelinho Serginho de Foz Rapaziada, tudo na sintonia E agora o Pintinho foi perfeito ali nessa tacada, hein Bela execução 5 a 3 Entendemos, Binho Mas não sei o que que se passa com o nosso amigo Teixeirão de Freitas, viu Binho Evandro News Fala Evandro, manda um abraço pra minha esposa Mainara Somos muito seu fã Obrigado aí, Laudeir Machado Obrigado a rapaziada que tá dando preferência De assistir com a gente aí, tá bom? Valeu Elton, é nóis Denilson Salve Denilson Beldes Sazar Fala, meu querido Beldes Pois é, né Mas é assim mesmo, meu filho Tiago Barreto Mas até que o Fã deveria aceitar que ele É verdade, viu Tiago Mas não, deixa de ser um direito, né Por exemplo Eu não dou nenhuma ajuda de custo pra ele, né Filmar é ruim, né Tem uma coisa que chama direito de imagem, né Então, se ele não tá confortável A gente não vai Brigar ele a dar isso, né Patrick Silveira Patrick Silveira, salve Menefinks Ó, o Menefinks apareceu depois de Um bom tempo sumido, hein Salve, salve Salve, salve Menefinks Não, desanimado, não Rapaziada O Brasil tem muito taco forte, né É Não é porque Dois não quer ser filmado Tem mais de 300 mil por aí, né Olha o meu patrocinador Rony Celulares Azevedo Salve Rony É quem bate sete partidas aqui Cada série, tá bom, gente É, sete e meio cada série Quinze mil reais cada Disputa O Michael perdeu 15 mil Numa Sorte danada do Pinto aqui Valeu, obrigado a Nossa audiência aí Pelas belas palavras que mandam Ao canal Mazetec Seduca Na verdade é 5x4, viu gente Perdão Não, 5x3, tá certo Não, tá certo Olha, tem uma marcação antiga Mas é 5x3 Deixa eu ver ele marcando aqui agora 5x4 Bailhão Bailhão Aí é Ali que é o que tá O que eu tenho? 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 Vendendo Igual o negócio que eu trouxe no carro lá O que eu tenho que aquele Carpegou Só bem grosso cara O que eu tenho aqui óleo De um tipo de cadique Que só Se eu soubesse Se eu posso ir um pouquinho Não achar Eu não tivesse O Felipe não foi embora, o Felipe não chegou aqui. O Felipe não foi embora, o Felipe não foi embora. O Felipe não foi embora, o Felipe não foi embora. O Felipe não foi embora, o Felipe não foi embora. O Felipe não foi embora, o Felipe não foi embora. Hoje é só rasgando o jogo esses meninos aqui. O pau fechando aqui pro Itajaí. O Fabio, eu não tô sabendo de nada disso não. Eu ouvi um áudio, né? Mas aqui eu olhei pro menino, ele tá inteiro, normal. Me aparece com algum tipo de problema não ali, tá bom? Áudio eu ouvi agora. O que é verdade em áudio é difícil a gente... O Pinto aí já tá meio sem bico, viu? Eita lasqueira, todo mundo tentou matar essa bola. Agora a bola não deu certo, não deu certo. Bora ser bem sincero, o Filipinho é jogador do torneio e de empatão. Então, o Filipinho na verdade é um jogador que poucas vezes ele rasga o jogo mesmo, né? Eu já falo e repito pra vocês. Um jogador que chega... Tem três jogadores que chegam e rasgam o jogo no salão e dificilmente vão no torneio e ficam aí só passeando, né? Que é o Brinquinho, o Vitor e o Maico. Esses três caras aí são os mais top da armação de jogo. Nunca cheguei no salão pra Maico, o Filipinho, o Brinquinho não tá jogando. Manda um abraço aí pra Mayumi, a Jennifer e a Sayuri. Então, lá em Pedro Juan Cabaleiro nos assistindo. Um abraço pra vocês aí, tá bom? Um abraço pro Marcelinho também. Simpaticíssimo com a gente aqui. Marcelinho lá de Curitiba, hein? Dizem que quando ele chegou ali tem um pessoal que tremeu na porta. Tô por aqui, galera. Quero ir no jogo de novo. Mas qualquer um, viu? Bolinho, Paroim, 4x4, é o jogo que inventar eu tô jogando. É o Predador Cearense. Quem passou, ele passou a fuz. Chegou o Lourinho de Fortaleza por aqui, viu? O homem, onde quem cortou pela frente, passou a faca. Não escapou um. Ô, Lourinho. Tu falou o que é da câmera ali? Ave Maria, que bola do Maico, hein? Agora vamos ver se ele consegue arrastar aquela bola 13. Vamos ver a graxa. Arrastou. Esse Maico é um bicho também. Lembrando que essa bolinha não é aquela bola maior, viu, gente? É uma bolinha de tamanho pequeno. E ele não executou a bola. Meu Deus do céu. Faltou agora o camurichuzinho do Maico ali, viu? Faltou aquela frieza. Que ele precisava pra executar essa bola. Vai ter uma nova chance pra executar aqui a bagaça e fechar essa primeira série. Pronto. Agora... Deixa eu colocar uma informação aqui no nome deles, pra você saber que o Pintinho tá vencendo uma série. É, cara. É, mano. Tá bêbado, filho? Dois a um, né? Dois a um, né? Dois a um. Muito legal, Felipe. Não, isso tá nada gentilão. Ainda vai gastar as negras. É, by me dá milho daqui, bêbado, bêbado. Melha ficha aí, vai pagar hoje, tá? Melha ficha vai pagar hoje. Vai deu, mano? Toma mais energético não, você pode ter uma parada cardíaca, Lu Pode parar O Michael agora tem a chance de fazer o primeiro ponto dessa nova série O Davi vai colocar mil reais e o Michael 300, que o Michael tranca essa bagaça Meu Deus do céu, hein Agora o Michael vai ter que fazer chover pra ganhar esses mil reais ali Meu Deus, é difícil Perdeu 300 o Michael Rapaz, só ganha dinheiro quem tem dinheiro, viu O cara pegou 300 pau numa facilidade ali danada, meu Deus do céu Mil pra 300 e a bola do Michael não passou nem perto Vamos ver se ele executa aqui a bola Essa vai parar Quase boa, né Passou um pouquinho Errou, mas acabou defendendo o Michael Grande jogo, viu gente Já teve momento de tensão Tentativa de deslugar a filmagem Michael desconfortável Patrão querendo pegar os youtubers Já teve de tudo aqui, viu Claudinei, meu querido Claudinei Manda um abraço aí pra nós aqui em Curitiba Beleza, beleza, meu querido Claudinei, é nóis Ô Claudio Silva Uma outra oportunidade que ele tiver mais confortável Pergunta Não Não tem um problema nenhum em fazer esse tipo de pergunta, tá bom É aqui, parece que é 1x0 pro Michael, hein 1x0 pro Michael de Teixeira de Freitas Everaldo, boa noite Vai vir pra Caxias do Sul em janeiro? Vamos ver, gente Vamos tentar aí Tenta coisa pra acontecer em janeiro Que eu não sei dizer onde eu vou estar, tá bom Aqui pra vir pra Pras terras do Sul Acaba sendo bastante KM, né E tem que estar com uma boa finança pra descer Senão não já viu, né Agora chegou o Patrick aqui Pelo que o Michael faz de cálculo ali Acho que ele vai tentar matar essa bola 9 no meio É uma bola fácil não Ah, tentar não Conseguiu Que isso, Michael É 2x0 pro Michael Edmilson, você saiu Volta, meu filho Não, meu querido A do dinheiro Tá marcada no nome do Pintinho Tem um parênteses com o número 1 Dentro do parênteses aí, tá bom Essa daqui que ganhou foi o Michael No amarelinho é a série recorrente Seja bem-vindo, Luiz Fernando Boa bola do Pintinho Pode empatar ali de Empatar não, vai fazer a primeira, né Errou O Pinto Dane Epa Oxe Essa foi esquisita Pinto queria entregar Pinto queria entregar a parada lá Acabou errando o bolão Pegou no taco do Michael E deixou o Michael jogar 3x0 Uma hora que parece não tá bem no jogo É o Pinto, viu Oi, Evandro News Você nunca mais tinha aparecido, né, cara Então Tô deixando Na verdade eu vou tirar A grande maioria dos meus moderadores Porque Eu fiz uma live outro dia Tinha mais de mil pessoas Não tinha um moderador, né Então Rapaziada, acho que tá dormindo cedo Pra trabalhar O Michael tirou o partido De novo do Pintinho Ah, tem uns meninos aí, viu Ô Fábio Tem uns meninos fortes aí na sinuca Tem o Pintinho, ó Aqui pelo sul que eu vi Tem um Pintinho Tem um gordinho aqui também Que eu não sei o nome dele Além do Tem o Polenta, né Então tem uns meninos aqui perigosos, viu Tem um outro gordinho Que eu não sei se ele tá aqui no salão Que ele também mata umas bolas Além dos tacos que já são fortes São Por exemplo Também é novo Tem um pessoal aí que é tudo novo Tudo molecada Apesar de tá bastante tempo com a cara O próprio Michael tem 26 ou 27 anos Então tem muito tempo pra você ainda assistir Esses meninos aí Nas transmissões Mano, thanks Ultimamente eu só escuto Pois é, man Não é fácil Um abraço pra esposa do Fabiana Vanessa Que tá assistindo a gente lá em Araras, São Paulo Muito obrigado ao casal A família aí pela Audiência aqui Com a nossa transmissão Tá bom? Chance do Pintinho usar o partido Matar a bola 15 ali Precisa matar só uma Então o Pintinho tá pegando ruim Nas bolas aqui Ah, tem uns meninos novos aí, William Tem um pessoal novo aí Que Ainda vão queimar bastante lenha Ó, desses grandes jogadores Os velhinhos mesmo Acho que é o Brinquinho O Baianinho Jota Ramon Tem um pessoal aí Que já tem uma certa idade Que Ainda joga um Um jogo O Ratinho A molecada nova Vem com força Aí Tem muito Tem muita gente boa Chegando aí Bastante moleque forte O que é o Brinquinho Boa noite galera da Sinuca, sou de Natal e o Grande do Norte, seja bem-vindo Cícero Silva Estamos ao vivo Evandro, ao vivaço para todo o Brasil Agora 21h32, domingo O João Paulo tem 36 anos Acabou rodando muito sem óleo o João Paulo O Giel também já é um bem-vivido O Giel na verdade acho que tem 22 anos Acho que ele trabalhou muito e acabou com a pele um pouco castigada Canal Sinuca Forte, manda um alô aí para Silvânia, Goiás, meu amigo, é nóis? O Lulinho tem 24 anos Valeu meu amigo Antônio Leutero, obrigado aí pela... Por estar conosco assistindo a transmissão em São Gonçalo, Rio de Janeiro Acho que final de semana a gente vai lá para o Rio de Janeiro Tudo der certinho aí, vai ter um grande torneio na cidade do Rio de Janeiro Acho que vamos dar uma riscada por lá Não, Maicão Não, o João Paulo é moleque novo, gente Fala meu querido Jean Eder, seja bem-vindo É, então, cuidado na linha vermelha, é verdade Mas eu vou ver se eu passo aquela região de helicóptero Pior, viu, tem um pessoal aí precisando aí de uma harmonização urgente O pessoal da Sinuca não é muito vaidoso não Tem uns bem sofridos aí mesmo Não, o João Paulo tem 36 Silêncio no ambiente Maicão faz a quinta parada 5 a 0 David Elias não sabe, vai para Cafarnaum Lá na Bahia, a Boa Terra Olha aí, o Betão falou que tem uma nova velha Tem a velha guarda aí, né, o nosso amigo Wilson Pastor, Ratinho O Nivaldo Sobradinho lá de Brasília O Ditinho de Sertãozinho O Futebol Entre outros, boa, William Ô Betão, obrigado aí pelos nomes aí Realmente tem uma rapaziada Que é quase impossível a gente lembrar de cabeça O nome de todos, né Meu querido Vicente Salve, Mastec Manda um abraço aqui para Castro no Paraná Curtindo essa belíssima transmissão Valeu, obrigado, gente Aqui, gente O pessoal reclamando a nossa imagem Mas a internet aqui é um pouco sofrida Para a gente levar uma boa qualidade, tá bom Então não tem jeito 3G aqui Só pega a vivo, mas Em 480 ainda trava muito Que o Maico faz a sexta parada O Maico pode dar 2x0 de série E beliscar de volta os 15 mil Que o Pinto Levou agora há pouco Cada série é quem bate 7 partidas Vai ter um super torneio no Rio de Janeiro Agora que eu não lembro o nome De cabeça Mas é o final de semana 4 e 5 Agora é de De dezembro, né Vixe, Maria Agora deu milha gato Chance do Pinto fechar essa partida aqui Diminuindo o prejuízo Ali ficando Ai, 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 ai É, o Maico nem deixou ele jogar 6x1 Não tem Tem porquê, né 6x1 6x1 Ah, quem não sabe Se você roda com Sem óleo Acaba estragando Bastante peça, né E aqui A chance do Maico Beliscar o Pinto Agora ficou grande E colocação Não ficou lá Essas qualidades, não Natan Natan Maiolo Estamos ao vivo É, essa daí também Acho que o Pinto Não vai errado Poxa, meu Deus do céu Pinto Agora deu milha gato Deu risada Deu risada O Maico recuperou o dinheiro, hein, gente Os 15 mil voltou pro Maico ali 15 do Pinto, 15 do Maico 30 mil, 0x0 Não tá Ninguém ganhou nada Vamos aguardar aí Tá, vim, esse jogo não presta pra nós Nem a pau Sair de branco não adianta nada Todos que ganharem vai sair do alto Não é o pau É verdade, filho A mesma coisa que falou Falei pra ele Olha, eu vou falar Você é uma coisa aqui, ó Não, eu tô falando Não, eu tô falando Não, eu tô falando Não, eu tô falando Não precisa mudar Eu não mato uma E tu tá jogando bem É mudar de mesa Ah, se mudar de mesa Eu tô perdendo Uma mesa dura Sair com saída branca Eu vou dar Escoverce, Maico Vai ser, né, tá Escuta a resenha aí, viu, gente Olha o patrão aí Vamos jogar esse livro Vamos jogar Vamos marcar duas 3, 4, 7 Perdeu o dano Vamos jogar 50 mil O Pinto leva a saída E mata as duas Certo, Certo? Fala, mãe Saída do Pinto E um Se servir Vamos jogar Se servir Você serve aqui no suicídio Não Não é que tira Você vai ter que dar pra nós A saída A saída Vem ter que ir Não é? Aí que não Tu testes Tu suicídei Que que é isso? David, tem que respeitar ele Não, tia Não, tia Não, tia Joga bem Se euanyesse jogo Vou falar pra ela jogar Mais uma série Pra ganhar dele Tem que matar Pra ganhar dele Ano é lá Esse jogo Eu jogo assim She's mom Ano é Marcos Que nervo Que nervo Poder É Mas me Depois de 5 a 0, eu vou matar de que jeito. Se ele vier no melhor Brasil, acho que é que o jogador vai ganhar. Pra avisar porque eu tô dando sair de branca nessa mesa aqui. Porque nessa mesa não adianta sair de branca. Tô perdendo. Sair de branca lá adianta. Aqui não adianta nada. E ele tá ganhando tudo a 0, aliás. Eu vou jogar um jogo, Tigo. Tua história continua aí, eu mato uma boca. Pescando. Vou pegar o suicídio. Vou jogar por causa das costas. Pescando é pegar o suicídio. 2x7, 7x6. Pega. Vou jogar pescando, mas tu tá louco pra o lado? Vai, tu vai limpar a mão e eu vou pegar o suicídio. Vai encostar no meio. Vai. Vai, Marinho. 2x7, 7x6. Tem que estourar, moleque. Essa mesa não. Essa mesa aqui é... Vai, Marinho. Vai, Marinho. Vai matar uma. Só mata os dois todos. Tem que estourar daqui, ó. Tem que estourar daqui, ó. Tem que estourar daqui, ó. Tem que estourar daqui. Só quero... Só quero... É o estado que continua aqui. Vai, joga aí. Essa mesa não serve. Eu vou marcar tudo assim. Essa mesa aí, ó. Eu vou... Eu vou... Eu vou jogar o seguinte. Eu vou jogar 50 mil. É. É. Ele vai dar a saída disso aí. Pronto. Não tem... Não tem outra bola aí, não. O chão muito. Não tem outra bola aí... Esse chão. É. Essa mesa é mais doido. Não bate. É. Ele tá vendo a bola, você tá matando, rapaz? Não tem outra bola que vai passar. Não tem as coisas para... Não tem que estourar casa. Tudo que está aqui aí, mas valeu. Cuidado. O Pinto de tomar também, agora, essa mesa... A mesa pra ele daqui é cagando de... É. Você é dica, né? Que é o seguinte O Mike quer armar outro jogo O Pitinho quer armar outro jogo Vamos ver o que vai sair gente Vamos aguardar aí O que eles vão conseguir armar aqui de jogo Pra fazer O Mike quer estourar e continuar E pinta o mata uma bola Um jogo ruim, um jogo que o Mike ganhou do cocrete Foi morrer, sabe o que aconteceu? O que passou a bola que engasgou na boca Se não vai conseguir